Dicas de conectivo para iniciar parágrafos, então é muito relativo também, né? Vamos pensar o seguinte, primeiro parágrafo, a introdução, não tem conectivos em cima, certo? Porque não liga nada a lugar algum, é o meu primeiro parágrafo. Quando você transita para o seu segundo parágrafo, que já começa o desenvolvimento, tem alguns conectivos chaves que a gente pode utilizar, que são coringas. Por exemplo, de início, em princípio, a priori, que é uma expressão latina que eu gosto bastante, primeiramente, então esses conectivos ajudam a linkar o segundo parágrafo com o primeiro. Aí do terceiro para o segundo, você pode utilizar expressões que deem continuidade, que criam paralelismo, né? Então se você colocou primeiramente lá, você coloca segundamente. Em primeira análise, em segunda análise. A priori, a posteriori. Você colocou de início, você pode colocar além disso. Então são conectivos que linkam muito bem os parágrafos argumentativos. Agora, a conclusão. Vamos pensar na conclusão? Na conclusão, você coloca um dessa forma, vírgula, visto isso, vírgula, portanto, também cabe vírgula. Esses conectivos, eles introduzem muito bem a conclusão. O que você não pode mesmo é não usar conectivo. Ah, mas eu vi na redação Nota 1000 que aquele aluno não usou conectivo em certas situações. Sim, gente. Tem pessoas com uma capacidade articular e argumentativa fantástica. E com o treino, com certeza, você vai chegar lá também, certo? Mas eu, particularmente, eu, particularmente, Ricardo, quando vou fazer uma redação de prova vestibular, porque eu costumo fazer algumas, até para testar o conhecimento, verificar como funciona a prova, eu sempre uso conectivo, eu me apoio sempre. Então, fica a dica aí, beleza?